Bora, mostra pra que vem! Êêê, Raqueiro Bruno! Bora, Doutor Baradiel! Bora, Doutor Baradiel! Puxa, Raqueiro! Botou no chão! Bora, Doutor Baradiel! Bota na posição correta e pede boa! E para, menino, pediu? Gênero! Cuidado, Zé! Cuidado, Zé! Carvalho é pesado, Zé! Rapaz, o cavalo nas costas aí é frio! Valdemir, bora, Valdemir, pode pedir boa aí! Bora lá, pediu! Bora, meu vaqueiro, pediu, Valdemir! Bora, Raqueiro, bosta pra que vem! Atenção, meus vaqueiros! Quando você escorrer, vem pela lateralzinha aí, viu? Pra não atrapalhar os companheiros! Não é sair não, hein? Pode se preparar! Raqueiro de ovo! Bora, bora! Na sequência tem boi de Dorival e de Adiel. Seu é o quarto! Bora agilizar a frecha pra não ficar parado! Bora lá, pediu! Bora, Zé Neto! Bora, Zé Neto! Bora, Marcos Vinicius! Tá tudo ok aqui, viu? Bora, bora, pediu! Bora, Raqueiro, mostra pra que vem! O boi corre! Os cavalos também andam! Vem, cavalo! Valeu, meu filho! 46 e 79! Carreira foi feia, hein? Olha, pediu! Bora, bora! Bora, doutor! Bora, Daniel! Puxa, Raqueiro! Botou no chão! Pula, doutor! Será que o doutor pulou em boi? Bora, bora! Libera ele! Bora, bora, pediu! Bora, meu vaqueiro! Bora, meu vaqueiro! Bora, Chapadinha! Chapadinha, Rineu! Quem vai? Bora, Chapadinha! Chapadinha, Rineu! Abul. Avei, Cavalo! Avei, Taba! Avei, Taba! Seu tempo 24 e 23! Vésseco, a primeira, Taba! Bora, 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 bora! Bora, bora! Paroca que vai correr, bora, bora! Atenção, Baer e Ricardo, bora pedir boi, bora pedir boi! Bora, pediu! Bora, bora, bora! Eu quero é você, Ronaldo e Flávio! Ronaldo e Flávio, chega pra cá! Vaqueiro desceu ali, mas não deu pra pegar mais não! Bora, Ronaldo e Chapadinho, bora Vaqueiro, bora Vaqueiro, bota na posição em pé de boi! Bora, pediu! Bora! ... Bora, Chapadinho, bota na posição em pé de boi! Bora, Ronaldo, vem! Quando o Chapadinho chegar, não tá! Bora, Ronaldo, bora, Ronaldo! Bora! Bora, Vaqueiro, bora Vaqueiro, bora Chapadinho, a volta até que vem! A Vaque é grande! Bora chapada O negócio aí é puxado Bora bota esse boi Bora Laércio Bora vaqueiro, bora vaqueiro, bora vaqueiro Bora vaqueiro, bora vaqueiro, bota na posição aí Bora descer boi Bora 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 vaqueiro, pediu Bora, mostra pra que vem Bora vaqueiro, puxou Eeei, vaqueiro bruto Tá doido Rapaz, o negócio aí é bruto, hein bicho Tá doido, irmão Desceu pra cá Pau aí, quase torou Eita, João A energia está carregando as baterias Parreu, Raqueiro, Raqueiro Você gosta de judiar, viu? Olha o cavalo aí, olha o cavalo Olha o Raqueiro, olha o Raqueiro Entregou Parabéns, Raqueiro Seu tempo 47, 42, viu? 45 e 42 O Raqueiro Só lembrado com escrita boa, já conhece a barça Caberreiro E na sequência vem ele, é o bem doutor Alô, Raqueiro Marcos Vinícius e Zé Neto Bora, Raqueiro, viril Chamando quem? Vai, Medinei? Ei, Léo Aí tá chamando ali Se organiza 189 Beleza Bora, doutor Bora, doutor Doutor Pula no boi, doutor Aquela hora, se você entra, pula de cima Bora, bora Vídeo Eita, que lá, Raiveira Bora, Vídeo Puxa Vídeo, pula, doutor Pula, doutor Vídeo, pula, doutor Pula, doutor Pula, doutor Cadê, doutor? Pula, caiu O doutor só foi cair É, doutor Eita, doutor Rapaz, doutor Rapaz, doutor Rapaz, Zé Neto O outro preco Tá gostando, hein? Só o clipe É isso aí, Raqueiro Pra mim, mas Deus Tá lá, rapaz Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Vídeo Vídeo, é feio, meu irmão Os caras estão ali assistindo em cima do pé de pau, ali Os caras mangem Bora, Raqueiro Eita, Raqueiro Bora, Gilvão A 130 Bora, bora Bora, meus jaqueiros Pediram, bora A 196 também tá no brega